Se você quer aprender a fazer uma trança escama de peixe fofíssima, é só continuar assistindo. Essa trança é aquele tipo de penteado que você olha assim e fala, nossa que lindo, mas deve ser tão difícil de fazer essa trança. E não é, gente. Ela é uma trança super simples, até porque ela só tem dois lados. Porque a dificuldade maior, creio eu, de quem não sabe fazer trança, é aquela confusão da trança embutida de três, você pega do três, pega do lado, é aquela confusão toda, né? Então essa trança só tem dois lados. Vamos lá. Eu gosto de fazer essa trança de lado. Então eu pego meu cabelo todo, deixo do jeito que for. Tipo, eu gosto dele mais jogado, você deixa do jeito que você quiser. Se você gosta de fazer ela pra trás, no meio, tanto faz. Você pegou o seu cabelo aqui. Você vai dividir o seu cabelo em duas mechas. Aqui, ó. Meu cabelo é muito comprido. Aqui, ó. Duas mechas. O que você vai fazer? Você vai pegar sempre uma mecha desse lado, ó. Tô pegando essa mecha aqui. Passo pro outro lado. Seguro. Agora eu pego uma mecha desse grupo e passo pra esse lado. E vai fazendo isso pra sempre, ó. Pego uma do lado de fora, passo ela pra esse outro grupo. Pego uma mecha aqui desse grupo, ó. Eu pego sempre do lado de fora. Passo pro outro grupo. E vai fazendo isso, até embaixo, ó. Pego uma aqui e passo pra esse grupo. Você nunca junta os dois, ó. Tô segurando um em outro, ó. Eu só uso esse aqui de apoio pra separar a mecha ali, ó. Mas eu não junto os dois, não, ó. Aí pego essa mecha aqui, passo pro grupo de lá. E vai fazendo isso até embaixo. Pegando de um, passando pro outro. Pegando de um, passando pro outro. Pego uma de fora, passo pro lado de lá, ó. Pego uma aqui de fora, passo ela pro lado de cá. E vai fazendo isso, gente. Até embaixo. Simples assim. Você pode pegar a mecha mais grossa. Quanto mais fininha você pegar, mais dá aquele efeito de escama de peixe. Eu tô pegando aqui mais grossa pra fazer logo. Até porque, olha só, o tamanho do meu cabelo. Se eu for fazer todinho, até chegar lá embaixo, pra mostrar pra vocês aqui, deu 30 minutos de vídeo. Chegou aqui, você pega. Aqui não, né? Aonde você quiser que ela cabe. Você pega e amarra, gente. Tá pronto. Diz pra mim se não é a trança mais fácil de ser feita, gente. É só você separar dois lados, pega um pouquinho de um lado, passa pro outro. Pega um pouquinho de um lado, passa pro outro. E vai fazendo isso até embaixo. Enfim... Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem aprender mais penteados, mais tipos de tranças... Eu não sei fazer tranças muito difíceis, não. Mais embutida, etc e tal. Eu sei fazer, então assim, se vocês querem aprender mais tipos de tranças, outros tipos de coisas... Escrevam aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, como eu digo todas as vezes, pra você não perder todas as besteiras que eu falo por aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!